Com vocês, o lírio do brejo. Essa flor branca aqui, que é parente do gengibre, também é chamada de gengibre branco, ou gengibre borboleta, por causa do formato da flor. Essa planta é muito aromática, tem um perfume maravilhoso. Além de ser uma planta ornamental, ela também tem outras utilidades, inclusive utilidades medicinais. O nome científico do lírio do brejo é Edicium coronarium. Então, por esse nome, você consegue encontrar mais informações sobre ele e você sabe que está lidando com a planta correta. Medicinalmente falando, a grande concentração de princípio ativo dessa planta está na raiz, no gengibre dela, no rizoma. Então, a grande concentração está lá. As folhas têm princípios ativos, mas em menor quantidade. Então, vamos lá. Primeiro, ele tem uma atividade antifúngica e bactericida muito interessante e é extremamente útil contra a candidíase, por exemplo, que é o sapinho de crianças, os panos brancos que as mulheres têm na região genital. O suco do rizoma tem uma ação muito interessante nesse caso, o chá do rizoma. Tem uma ação muito interessante contra bactérias e contra fungos, por exemplo. Isso pode ser muito útil em muitos casos. As flores dele têm uma atividade protetora do fígado. Então, você pode pegar umas três ou quatro flores, fazer uma xícara de chá, algumas vezes ao dia, e você vai ter um excelente medicamento que protege seu fígado. Seja por uma doença, um problema já crônico que você tem no fígado, porque você não tem mais a vesícula, ou mesmo porque você toma algum medicamento que agride o seu fígado. O chá da flor do lírio do brejo pode ser excelente protegendo seu fígado. Ela também tem uma ação anti-inflamatória muito significativa. Então, para dores de garganta, inflamações de modo geral no corpo, o chá da flor do lírio do brejo é um excelente anti-inflamatório também. O gengibre dela, a raiz dela, também tem uma ação anti-inflamatória muito interessante. E, além de ser anti-inflamatório, analgésico. Popularmente, essa planta é muito utilizada para dores de cabeça, por exemplo. Mas ela tem uma ação anti-inflamatória analgésica comparável à do diclofenaco, a raiz dessa planta. Então, se você vai tomar diclofenaco por uma dor de cabeça, ou porque você tirou um dente, ou porque você fez uma cirurgia, por algum motivo que você precisa tomar diclofenaco, experimente antes usar o chá da raiz do lírio do brejo, porque tem uma ação muito parecida, as pesquisas demonstraram comparativamente, uma ação muito parecida com a do diclofenaco. Ainda, tanto as flores quanto a raiz apresentam uma ação calmante, relaxante e depressora do sistema nervoso central. Então, pessoas muito estressadas, muito agitadas, passando por períodos de nervosismo, pessoas que estão em situação de estresse mesmo, com o chá das flores e da raiz do lírio do brejo, vão encontrar um excelente calmante e relaxante para ter uma melhor noite de sono, para se acalmar e tomar melhores decisões a partir daí. As folhas do lírio do brejo apresentam uma excelente ação diurética. Então, ela aumenta a atividade do rim e a produção de urina. Então, o que ajuda muito no controle da pressão arterial. Então, a atividade de controle da pressão arterial dessa planta, utilizando as folhas, nesse caso, é excelente. Então, se você sofre de hipertensão arterial, pressão alta, o chá das folhas do lírio do brejo pode ser excelente. Uma coisa interessante sobre essa planta é que ela apresenta baixa toxicidade. Então, não tem problema você consumir essa planta. Tem muita gente que acha que é veneno, porque nasce no mato e coisa e tal. Mas ela tem baixa toxicidade. Então, você, utilizando dentro daquela velha medida, uma colher de folhas picadas para cada xícara de água, e tomando no máximo três vezes ao dia ou quatro vezes ao dia no máximo, você não vai ter problema de toxicidade nenhuma com essa planta. os efeitos dela vão ser maravilhosos. Uma coisa muito interessante que eu li numa pesquisa sobre ela é o uso dela, da raiz dela, no controle de alguns tipos de câncer. Então, foi muito interessante. Ainda é estudo. Não é uma notícia que esteja confirmada e tal, mas é interessante que já estão estudando essa planta para o controle de diversos tipos de câncer. Ela tem a condição de reduzir o desenvolvimento dos cânceres e até mesmo fazer com que eles regridam. Legenda Adriana Zanotto